Ih, rapaz, deu ruim! Minhas impressoras estão todas piscando a luz e agora o que eu faço? Ixi! Calma, pessoal! Não se desespere, não fica desesperado que eu vou tentar ajudar você da melhor forma possível. As suas luzes da sua impressora estão piscando, não fica desesperado. Vamos lá! Se a sua impressora for L, a L1210, esse método dá certo nesse aqui, ó. L1210, L3210, L3250, L3251, L3260 e L5290. Se a sua impressora for uma dessas aí, então fica nesse vídeo. Se não for nenhum desses aqui, eu vou deixar uma playlist com outros resets aqui, um link da descrição com uma playlist, beleza? Então vamos tentar te ajudar. Primeiramente, pessoal, é necessário eu salientar que o cabo tem que estar conectado no CPU e na impressora, certo? Sem o cabo estar conectado, não vai dar certo, beleza? Então verifique os cabos antes se está conectado. Ah, Júlio, eu não tenho um computador. O meu é um notebook. Vê se o cabo está conectado aí nas portas do USB, beleza? Segundo, é necessário desativar o antivírus para dar certo. Antes, pessoal, eu queria fazer um acordo com você. Se der certo o procedimento, a gente fazer o procedimento junto, eu e você aí. Se der certo o procedimento, você ajuda o canal se inscrevendo no canal, deixando um like, fazendo um comentário. E se caso você quiser também ajudar o canal com qualquer valor de Pix, é muito bem-vindo, tá? Então vamos para o procedimento. Eu já vou deixar um link na descrição para você baixar o programinha lá. Vamos lá, vamos para o vídeo, beleza? Então, galerinha, você clicando no link da descrição vai te direcionar a você para esta página aqui, ó. Tá? Esse aqui é o blog nosso, tá? O meu blog. E aqui, galerinha, nós temos aqui três downloads, tá? Por imediato você vai precisar só de um. A não ser que o seu não consiga fazer o download, aí você vai precisar de outro, tá? Mas vamos lá. Clicou naquele link, você vai vir para cá, ó. Aí nós vamos baixar aqui o reset da Epson, tá? Ó, aqui tem mais que dá certo em outros Epson, tá? Mas eu coloquei só essas aqui, mas você vai ver que aqui dentro do link dá certo em vários, ok? Então vamos clicar em download. Clicamos em download. Damos dois cliques aqui. Vai vir direto para cá, ó. Tá? Esse meu navegador, ele está abrindo com o Chrome. Talvez o seu abra com o Explorer ou outro navegador, tá? Isso é indiferentemente, tá, pessoal? Então vamos clicar aqui nesse azulzinho, ó. Ó. Clicamos aqui no azulzinho. E ele vem, ó. Essa página aqui você fecha, tá, ó. Aqui embaixo, aqui embaixo, pessoal, ele fez o download bem aqui, ó. Tá? O que a gente vai fazer aqui agora, ó? A gente vai vir aqui, nessa flechinha. Nós vamos aqui mostrar numa pasta. Ó. Eu vou vir aqui, ó. Botão direito do mouse. E vou vir aqui, pessoal, ó. Em recortar, ó. Vou clicar aqui em recortar. Vou colocar na área de trabalho para você se identificar, tá? Nós vamos aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Vamos criar uma pasta nova. Vou escrever aqui, ó. Reset. Vamos escrever aqui, reset, ó. Mas você pode fazer a extração dele aí da forma que você quer, tá, pessoal? Reset. Impressora. Vamos lá. Vamos colocar a reset impressora. Vou abrir ela aqui, ó. A pastinha e vou clicar com o botão direito e vou colar ela aqui dentro, tá, pessoal? Ó. No seu caso, talvez, pessoal, quando você clicar em cima da pastinha aqui com o botão direito, você vai clicar aqui, ó. Extrair aqui. Ou você pode dar dois cliques aqui nesta pasta, ó. Arrastar ela para o lado, pegar essa pastinha aqui e jogar para cá, ó. Que ela vai aparecer aqui, ó. Certo? Feito isso, pessoal, você vai clicar nessa pastinha amarela e vai dar dois cliques nela e ela vai abrir esta outra, outra, esta outra aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Certo? O que você vai fazer aqui, pessoal? Você vai vir aqui, ó. Olha só. Com o botão da dois cliques novamente. Você pode ver aqui, ó. Que aqui a gente tem selecionado o gerador de chave e uma pastinha amarela. Aí nós vamos selecionar os dois aqui e nós vamos jogar dentro da pastinha que a gente precisa lá, ó. Ó. Jogamos dentro da pastinha. E aqui vai pedir uma senha. Qual que é a senha, pessoal? A senha é essa aqui, ó. Reset. Tudo minúsculo, tá, pessoal? Ó. A senha é essa aqui para você extrair ele, tá, pessoal? Reset, ó. Tudo minúsculo. Ok? Então vamos lá, vamos dar um ok. Ó. Extraiu. Agora vamos olhar dentro da pastinha se você está lá. Ó. Clicamos aqui. Olha que está aí, pessoal. Olha que bacana, ó. Está aqui. Ó. Está tudo aqui, ó. Certo, pessoal? Tudo aqui, ó. Beleza. Agora a gente vai dar continuidade e fazer a instalação agora para fazer o reset. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Primeiro, você vai clicar aqui em ADJ Pro. Ó. Vamos clicar aqui, ó. Accept. Aceitar, né? Aqui. Clicou aqui. Agora, pessoal, verifica se o seu cabo da tua impressora está conectada certinho no seu computador. Tá? É necessário que ela esteja conectada certinho no computador. Se ela não tiver, não vai dar certo. Então, coloca já o cabo na impressora e no computador. Ok? Feito isso, eu vou vir aqui em selecionar, tá? Clicamos aqui. Eu vou vir aqui, ó. Aqui em cima. Ó. Esse reset dá para todas essas impressoras aqui, pessoal. Ó. Todas essas aqui, mas algumas também. Tá bom? Ó. Aí eu venho aqui embaixo. Eu seleciono aqui, ó. O meu cabo aqui, ó. Que a minha impressora é a L3250. Então, pessoal. Olha aqui. Vou selecionar aqui agora a minha impressora, que é a L3250. Se a sua for L3210, você pode colocar conforme a tua impressora. Tá bom, pessoal? Se a sua for L325290 ou 3251, aí você vai colocar de acordo com a sua impressora. Tá ok? A minha é essa aqui, ó. Vamos lá. Coloquei nessa aqui. Aí eu vou vir aqui embaixo, ó. Como eu falei para vocês. Selecionei aqui, ó. L3250. Vamos dar aqui um ok. Aí, pessoal. Nós vamos vir aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Tá? Vamos clicar aqui. E vamos... Não vamos rolar nada aqui. Tá? Aí nós vamos aqui, ó. O West Ink Pad Counter. Aqui, ó. Segunda opção de cima para baixo aqui, ó. Vamos clicar nela aqui. E vamos dar um ok. Aí você seleciona esse primeiro quadradinho, o segundo. E seleciona também o terceiro, tá? Aí você vai vir aqui, ó. Do cantinho direito, bem embaixo aí. X, 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 Xique, né? Clicou nele. Você vai... Aí, pessoal. Aí você vai selecionar novamente aqui, ó. Selecionou, 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 tá? Aí você vem aqui, ó. Iniciativa. Clicou aqui, pessoal Marcou essas opções Clicou aqui em iniciativa Ó, vamos lá Ó, aí vai aparecer Esta Apareceu essa mensagenzinha aqui, pessoal, ó Ó Você vai clicar em OK Tá Ó Um detalhe muito importante, pessoal Aqui, às vezes Pode dar um erro aqui Um errozinho aqui O que eu digo pra você? Às vezes não desiste, tá bom? Verifica os cabos da sua impressora Porque, às vezes, é o cabo da impressora que está mal conectado Às vezes o cabo não está funcionando Então, se você fazer E dar um erro aqui Refaz o procedimento Que vai dar certo, tá? No meu caso aqui, aconteceu vários erros Persistindo até a gente Conseguir fazer isso agora, tá bom, pessoal? Então, não se esqueça Se você fazer Dá erro Olha os cabos Verifica Refaz o procedimento Às vezes ele aparece E reconhece o cabo lá Mas ele dá erro no final Tá? Então, digo pra você Fazer novamente, ok? Aqui, pessoal, ó Tá pedindo pra você desligar e ligar a impressora Tá ok? Então você vai dizer aqui, ó Ok Tá? E vai desligar a sua impressora Você desligou a sua impressora Ligou novamente Ela já vai voltar normal Beleza? Faz o teste aí, ó Se chegou até aqui Eu peço que você já se inscreva no canal Já deixa seu like Você comenta aí embaixo Se deu certo pra você Tá? É muito importante, pessoal Que você faça um comentário Que deu certo Que não deu certo Porque pra gente tá ajustando Tá bom? E vou deixar também aí Na descrição do canal, pessoal Um Pix Se você quer ajudar o canal Com qualquer valor de Pix É muito bem-vindo, tá? Essa é uma forma simples Que a gente encontrou Pra poder estar ajudando vocês Tá? O nosso Pix Vai estar na descrição do canal Se você sentir no coração De ajudar com qualquer valor É muito bem-vindo Então, ó Tá aí no canal Muito obrigado Gratidão por você estar assistindo Nossos vídeos, tá? E é isso aí, galera Então, vamos lá Vamos dar um ok aqui, ó E vamos dar um ok E vamos ligar a impressora novamente Ok Eu vou para a Miritituba Ok É isso aí, pessoal Agora você pode desligar E ligar a impressora E ver o resultado Beleza? Então, fica essa dica Pra vocês aí, ó Espero que deu certo Pra todo mundo Espero que concluiu O reset aí Se não deu certo Verifica os cabos Da impressora aí Beleza, pessoal? Fechou? Vou deixar aqui Na descrição do vídeo Se você quiser ajudar o canal Com qualquer valor de Pix É muito bem-vindo Beleza? Tamo junto Aquele abraço Eu vou te dar um ok